Olá, você que acompanha o canal, meu nome é o Arla Estudário Hoje eu estou aqui com a Ju Estudário Ela vai estar ajudando a gente a cantar esse lindo louvor da harpa cristã Fala, Jesus querido O hino 151 Vou passar aqui, gente, ó Simples pra você Um batido fácil, fácil Os acordes mais simples pra você tocar esse louvor Fala, Jesus querido Fala-me hoje, sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores Cozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te eide por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pé de um santo dom Quereram consagrar Quereram consagrar-se Pra suas vidas dar Obedecendo a Cristo Obedecendo a Cristo E com fé vou amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te eide por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te eide por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Amém Bom gente, espero que tenham gostado aí Esse vídeo aqui foi para te auxiliar aí Alguma dúvida Nesse lindo louvor Tem como tocar simples E ficar bonito A maioria da música ficou aqui Sol, Mi menor, La menor e Ré E continuou fazendo essa sequência Tá bom? A cifra vai estar aí disponível para você Na descrição do vídeo Se você gostou Apoie o canal Compartilhando Dando um joinha aí E se inscrevendo Você não pode perder esse canal de vista Pois sempre teremos bons materiais aqui Como esse Porque você merece Que Deus abençoe sempre a sua vida A sua família E o seu ministério Até os próximos vídeos em nosso canal Tchau, tchau, tchau pessoal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau